Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer arroz doce? Que combina super com esse friozinho aí que tá fazendo, hein? E essa receita é especial, essa receita é de família, hein? Da minha família pra sua. Essa receita de arroz doce é da minha avó. Não sei se a sua avó faz um arroz doce bom, mas a minha faz. Então vamos lá começar a fazer esse arroz doce delicioso, vamos? Gente, eu vou fazer metade da receita que a minha avó faz, tá? Então se a sua família for grande, se vocês forem comer bastante, só dobrar todos os ingredientes aí, tá? A gente vai fazer aqui metade porque ninguém quer comer, né? Tanto assim. Vamos lá então, ó. Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de arroz, tá? O meu arroz já tá lavadinho e eu vou colocar aqui na minha panela. Arroz doce, gente, é super simples de fazer e muito, muito delicioso. Então aqui eu tenho, né, uma xícara de 240 ml e aqui eu tenho três xícaras de 240 ml de água. E eu vou deixar esse arroz aqui, ó, cozinhar como se fosse um arroz normal, né? Que a gente estivesse fazendo. Eu sempre deixo assim. Quando tá quase secando, eu abafo o fogo, baixo o fogo, né? Pra ele cozinhar mais um pouquinho. E já já eu volto, né, pra mostrar pra vocês como ficou e dar continuidade na receita. Mostra aqui o arroz pro pessoal. Olha só, gente, o arroz secou completamente, né? Como se ele fosse um arroz mais empapadinho mesmo. E não tem problema, é assim que a gente quer. Eu só quero que ele seque completamente. E agora nós vamos colocar, né? Aqui, ó, ligo o fogo de novo. Nós vamos colocar um litro de leite, tá? Uma lata de leite condensado. Acrescenta uma caixinha de creme de leite. Quatro desse pauzinho aqui de canela. Mistura bem. E agora eu vou te dar a dica da avó. Que talvez você goste, talvez não. Essa é a marca registrada do arroz doce da minha avó, como eu falei, né? Ela coloca, gente, uma casca de limão, tá? Você tenta não quebrar. A minha eu consegui fazer em dois pedaços aqui. E ela coloca essa casca de limão pra cozinhar junto aqui, ó. Com o leite, creme de leite, leite condensado, né? Nós vamos deixar essa mistura toda um tempo aqui no fogo. Então eu vou colocar essa casca de limão pra cozinhar junto. Talvez eu nem deixe o tempo todo. É só pra dar um gosto mesmo nessa mistura. Vai ficar um gosto diferente. Mas se você imaginar que você não vai gostar desse saborzinho da casca do limão, né? No arroz doce, então não coloca, tá? Vai ser um arroz doce cremoso e maravilhoso. O meu eu vou colocar porque eu gosto desse gostinho que essa casquinha de limão dá. Fica uma delícia, né? Se você gosta desse saborzinho do limão nas coisas, com certeza você vai gostar dessa dica. Agora a gente vai deixar um tempo aqui no fogo, tá? Cozinhando. Vocês viram que é super simples. Mas agora a gente vai deixar um tempo aqui no fogo até reduzir um pouco desse leite. O arroz inchar um pouco mais. Ó, vocês viram que a minha panela é grande, né? Realmente rende bastante. Então, tá? Depois eu volto e falo quanto tempo ficou aqui no fogo. Até mais! O arroz já está aqui em cozimento há 10 minutos com a casquinha do limão. Ainda não terminou, eu quero que ele cozinhe mais, né? Eu quero que reduza ainda mais esse leite. Mas eu já vou tirar a casquinha porque já deu o sabor que eu quero. Ó, e por isso que é legal se você conseguir colocar a casquinha inteira do limão. Porque depois na hora de tirar é bem fácil, tá? Então, eu já retirei, ficou aqui 10 minutos cozinhando no leite e já deu o saborzinho que eu quero. Daqui a pouquinho eu mostro o arroz doce pronto, tá? Vou deixar aqui cozinhando mais um pouquinho. O nosso arroz doce ficou pronto, chega mais. E vê essa delícia, essa cremosidade toda. Olha isso, pessoal. Ficou 15 minutos o arroz aqui cozinhando no leite. Vocês viram que com 10 minutos eu tirei a casca do limão. E olha só a cor, a cremosidade desse arroz, tá? Ó, essa panela nós medimos pra vocês terem noção da quantidade de receita que dá. Eu sempre gosto de falar que vocês têm noção real do volume, né? Essa panela tem 24 centímetros de diâmetro e 11 centímetros de altura. Certo? É isso, né? A gente mediu. Às vezes eu vejo que tem gente que faz um montão de arroz, três medidas de arroz. Não precisa, ó. Porque você deixa cozinhando e ele vai inchando e ficando molinho. Essa panela é grande, hein? Ela é grande, né? Ó, deu bastante arroz. A minha avó quando faz, ela faz o dobro disso. Por isso que eu falei que ia fazer metade e ainda assim dá bastante. Olha só, vamos colocar aqui então. E o cheiro, gente? Ai, é um cheiro de casa de vó mesmo. Não sei lá, é uma delícia. Eu amo. É o arroz doce que eu como desde criança. Vamos esfriar esse negócio que tá quente. Eu sinto só essa cremosidade toda, gente. Olha isso. É muito difícil essa parte que já tá tudo prontinho e é só comer. Tá quente, mas tá gostoso. Gente, olha. Eu vou falar que esse arroz doce é muito cremoso. Faz aí, vocês vão sentir o drama do negócio. Olha, vou nem almoçar. Tá na hora do almoço. Arroz doce. Almoçar pra quê se a gente tem um arroz doce? Arroz doce muito cremoso e ainda com toquezinho especial de casca de limão foi a receita de hoje. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e se divertido aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve, já ativa o sininho porque isso é super importante. Porque quando a gente coloca vídeo novo, você já fica sabendo, né? O YouTube te avisa. Alguém comenta e fala assim, Carla, nossa, eu não sabia que você tava colocando vídeos. Porque não tinha ativado o sininho, né? Então tava sem receber as notificações. E é isso aí, pessoal. Curte esse vídeo, compartilha aí com todo mundo que você gosta. Faz pra se esquentar nesse frio. Uma delícia de receita. E me segue também nas redes sociais. Me segue aí no Instagram, no Facebook, tá bom? E como sempre eu falo, se você fizer essa receita, tira a foto e me marca. Marca meu nome lá no Instagram que eu vou lá olhar sua foto e comentar, tá bom? Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!